Minas amigas, corram e protejam-se rápido! Sabe, você tem que ler! Socorro! Socorro! Olerta, berreiro! Vocês estão em perigo! Protejam-se! Só o que eu nem puder! Emergência! 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 Emergência O que é que é? O que é que é? O céu tá caindo! O céu tá caindo! O céu tá caindo? Pira na cabeça! Não, não, é verdade! Viu comigo! Não, filho! O que? Aponteceu debaixo do velo em barbalho? Não tô inventando! Não sei quem tá aqui! Tem um pedaço do céu em algum lugar? Algum lugar aqui no chão? O céu? Aquela forma! É, na forma dessa placa? É, só que não dá escrito pare! E é azul e tem uma nuvem e... E acertou na cabeça! E parecia agora sua placa! Espera! O que é isso aí? Filho, foi isso que te acertou? Não, não, pai! Foi mesmo o veloz do céu, é verdade? O que é que é que é? O que é que é que é o céu? Tá tudo bem, pessoal! Não foi só um pequeno engano, sabe? Não foi só o Mavelã que acertou o meu filho! Uma avelã pequena! Não, pai, não! Quieto, filho! E a linda tá pegada, até aqui já tá bem grande! E a linda, o que deu foi essa? Por que colocou sua cidade em perigo? Como confundir uma placa de páreo com uma velã? A flaca de fara é velã, mesmo fléu! O que ele disse? A flaca de fara é velã, mesmo fléu! Foi uma velã, com melo? E ela sai continuando, seu Manuel? A flaca de fara é velã, mesmo fléu! Saúde, meu filho! Senhoras e senhores, é apenas bobagem. Bobagem de um rapaz insano? Pai, Pedro, assim não dá. Esse susto do seu filho fosse uma tragédia. O que eu posso dizer? Meu filho, essas crianças fazem tanta coisa doida. Vocês têm feito isso, pai. Você quer fazer alguma coisa para reparar? Não foi uma velã, não. Era um pedaço do céu, juro que era. Você tem que acreditar em mim, acreditar em mim, acreditar em mim, acreditar em mim. Não, não, não. Olha lá o adesivo de para-choque. Eu sabia que não ia demorar. Cartazão até encar, pôster até vai. Mas adesivo de para-choque é uma coisa que gruda e nunca mais descolva. Olha, pai, deixa pra lá. Escuta, eu tenho um plano. É, poxa vida. Olha, lembra que eu falei que achava melhor você fechar o bico e procurar não chamar a atenção? Lembra? É, mas eu queria... Pois é, que nem uma brincadeira. Uma brincadeira de esconde-esconde onde o legal é não ser encontrado nunca. É, mas eu queria... Legal. Agora a gente tem um plano, né? Até mais tarde e vê se lembra. Fecha o bico. Não, tudo bem. O que mais? É, o galinho doido. Olha, mãe. É sim, o galinho doido. Você é tão inteligente, não olha pra ele não. Tá, tchauzinho. Já chega. Hoje é um novo dia. Foi uma fórmula de desastre, um festival de não-senhor. Como um epilogo de novela, com todo mundo atrás do perdedor. As minhas intenções eram bobas, mas a bagunça foi geral. Como um ataque de nervos, e você já sabe o final. Eu vacilei, eu vacilei. Foi o mesmo uso sem o triste, me chegou a confusão. Provavelmente confundi as rotas, e com certeza alguma vez o não nutrei. Fui pra esquerda e pra direita, depois percebi que me enganei. Quis me apegar aos meus palpites. Você já sabe onde eu parei. Eu vacilei, eu vacilei. Foi um deslize sem reprise, que gerou a confusão. Vai ser difícil me afirmar, no meu espaço conquistar. Com esse erro que me segue sem parar. Mas eles logo esquecerão, caso quando derem conta. Que eu estou disposto a fugir pra voar. Que eu estou disposto a fugir pra voar. Eu vacilei, foi um deslize sem reprise, que gerou a confusão. Muito bem, raposa rosa? Presente lindo e pontual. Nossa, pança? Senhor raspa do tocho? Presente de natividade, seu ovelhão. Opa, caiu o lápis. Aqui, aqui. Mano porco espinho está presente. Tu... Deixe fora d'água. Sei. Abby, marreca. É a porta-feira. Nossa, eu não vou tolerar comportamento inadequado às costas de uma coleguinha. Não, mas tudo bem, seu ovelhão. Você não deveria me surpreender, feia. É a... Onde eu estava? É a porta-feira. Nossa, carinho. Atrasado outra vez. Atrasado outra vez. No plástico, abram uma página de centenóis e traduzem as palavras em ovelhês. Ele... Ela... Ele... Nós... Então, pessoal, atenção. Eu não quero ouvir nenhum piro, cacarejo, balido, guinjom, cocoricó quando eu dissenho. Eu não vou ouvir nenhum piro, cacarejo, balido, guinjom, o cocoricó quando eu disser... Teimado. Ah, tudo bem. Acertei, moleque! Ele agradece. Ah, oh, oh. Oh. Ah, oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. É. De repente, eu me dou um novo vídeo. Esse é o menor dos meus problemas. Opa, hoje de manhã, meu pai basicamente falou pra eu desaparecer. Mas isso não vai me derrubar porque eu tenho um plano. Você veio escutar? Essa não. Não, 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 esse é dos bons, escuta. Declarecer, estragou a minha vida, né? Um detalhe, chama-lhe a sua esquerda. Praja, filho. É. Eu saquei que é só rolar uma chance. É só rolar uma chance. Que eu faça uma parada legal e aí todo mundo esquece a história do céu que tá caindo. E aí, meu pai vai ter um motivo pra ter orgulho de mim. Acabou, dê. O que tem que rolar agora é abrir a cabeça pra enxergar a jogada. E deixa as molequinhas pra lá. Junta, na rede, pra ver as emoções espalhadas pelo ar. Raiva, frustração, insegurança, medo, depresão profunda e total. Entendeu qual é o lance? Ah, tá, esquece o futebol. Olha, vamos passar pro que interessa. Você tem que parar de ficar enrolando e encarar o problema. É, tá, mas eu... Essa é a solução. Você e o seu pai falam, falam, falam. Diálogo? Diálogo? Diálogo. Falar sobre o problema não conseguir resolver. Espera só um instante aí. Olha, tem uma magola o nome sobre isso na revista Marreca Moderna. Tudo a vem na hora certa. Eu falei que eu tenho um plano. É, só que de acordo com a Papas de Pernas, você tem que parar de piar e dialogar. E o revista Papas diz, evitar o diálogo com seus pais pode causar queda de pena. Aqui, diálogo. Vai, repete pra mim. Você e o seu pai falam, falam. É, bebe, bebe, escuta, não dá. Vai lá e perda de tempo. Eu tento ser genial, mas meu pai não achar que eu sou um fracasso. Qual é? Você não é um fracasso. Você é criativo, talentoso, engraçado, bonitinho. O quê? Raspa, o galinho deve dialogar com o pai dele e resolver a situação. Ou procurar soluções paliativas e não pintará o problema. Soluções paliativas. Raspa. Normal, da próxima vez faz límica que melhora. Ah, peixe, me ajuda um pouco. Homens. Mulher da Lila que me derrubou o sanção. Acho que só as mulheres são boas em comunicação honesta e sensível. Assim não dá. A gente pediu tempo, raposo. Você vai se machucar e não é emocionalmente que nem eu. A gente pediu tempo, raposo. Galinho! Passando aula, vestuário inapropriado, brigando na educação física e o alarme de incêndio. Desde o incidente do Celta caindo, ele só tem trazido problemas. Olha, Pedro, você sabe que eu tenho o maior respeito por você. Você é o Pedro Ferragado, o nosso aço do beisebol. Mas vamos encarar os fatos. Seu filho, não parece nada com você. Tá bem. Obrigado por conversar comigo. Obrigado, meu filho. Pai, não foi minha culpa. Foi a raposa e a raposa. Tá tudo bem, deixa eu falar. Tá tudo legal. Você não tem que explicar nada. Pai, eu estava pensando... É, e se... Olha, e se eu... Entrasse para o time de beisebol? Desculpe, meu amigo, desculpe, desculpe. Beisebol? Meu filho, já falamos sobre isso antes. É, eu sei, mas isso foi quando eu era menor. Eu engordei uns 15 gramas esse ano. Eu dei uma encorpada. Jura, filho? Beisebol? Tem certeza disso? Tenho, tenho sim. Quer dizer, por que não, uai? É, por que não, mas por quê? Uai, você foi o maior craque do segundo grau, não foi? Eu achei que você podia me dar umas dicas. Mas, filho, escuta, eu não sei... Pode ser que beisebol não seja a sua praia, entendeu? Já pensou no time de xadrez ou no coral da escola? Alguns adolescentes se divertem pra caramba colecionando selos. Eles escolheram selos pra gente comprar? Não, eu não gosto dessa parada. Colandinhos, uma gracinha. Não, eu queria... Não? Eu queria jogar beisebol. Quero ver a sua cara quando eu correr com aquela bola e chutar lá no ângulo. Pai, era... Brincadeira, era uma piada. Brincadeira, era uma piada, viu? Mas, meu filho, olha, só me faz uma gentileza. Claro, pai, isso aí. Não ponham seu sonho onde você não alcança. Tá, mas, pai, olha, eu... Eu... Eu sei que dá pra eu... Né? Eu... 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 Tá, pai. Tá, pai. Eu... Eu... Isso é tudo que eu sei Ah, Clara, se você estivesse aqui, organizaria tudo Não sei se vou me levantar Pois dependo do teu olhar Te acostumei a amar Sem temores Isso é tudo que eu sei É só o que eu sei Me ajuda, eu só queria uma chance É só o que eu sei É só o que eu sei O que eu sei? Tchau, tchau. 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 Não, não é por mim. Então encerrou. É isso aí. Inmoveu. Fechou. É, legal. Vai. Pau furado. Tá. Chega de graça. Foi bom o tapa. Espera. Eu empurro você. Me balança que vai estar. É isso aí. Levantei, levantei. Aí. Boa noite. Fera. Ele me prepara. Pare minha ameaça. Valeu. Pela oportunidade. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que vocês estão no olho para, né? O que é que vocês estão aqui? O que é que vocês estão aqui? O que é que vocês estão no olho? Lembra que é porque vocês estão em volta? Será que vocês estão no olho? Que tem que ter feito aqui?" Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se tem uma luna pra falar com seu pai, é... agora. Agora, inútil. Inútil. Nós somos inúteis. Não sabemos tomar conta da gente. Raspa. Pensa um pouco, tá? Não sabemos nem escovar os dentes. Inúteis. Ai, não, não, não. Inútil. Inútil. Raspa, tenho a fim de ficar sozinho, agora. Aaaaaaah! Erby, Raspa, vexe! Olha só, olha só, olha só! O nome dele é aqui, Erby? O que é que ele é aqui? O Bertrand Wenger é pai do Luke! Não, não, não chora, não chora. A gente tá aqui e vai fazer tudo pra levar você pra casa, tá? Eu acho. Toma, assou. Tá. Virou só, ele é legal, ele só tava um pouco assustado. Virou só, ele é legal, ele só tava um pouco assustado. E aí, eu acho que ele é legal, ele só vai fazer tudo pra 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 fazer Sujo! São seus pais? Me trouxeram a esquadra galáctica? Cuidado com a mulher, deixa ele passar! Filho, ainda bem que eu te achei, entra no carro rápido! Não pai, espera, eu tenho que te faltar uma coisa! O que, o que? Tá bom, tá bom, você tinha razão, invasão dos ares, eu já percebi, olha lá! Ah pai, é o seguinte, é só uma missão de resgate! Missão de resgate? É, eles tão voltando pra pegar o garotinho alien que eles esqueceram! Então vamos lá pai, porque agora só a gente pode ajudar! O que? Ah, esquece, já sabia que você não ia acreditar! Filho, pode? Tem falta de... Venha! Te perderam! Seu carro, espera, é verdade, seu carro! É! Embora a TV vai escrever porque o senhor vai pegar! Adicona! Eu compreendi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você nunca me apoia. O quê? Tudo bem, não era bem nisso, mas... Você nunca me apoia. Ah, você apoiou quando eu ganhei o jogo, mas não quando eu pensei que o céu tava caindo. Ou quando eu vi a nave e nem agora. É isso aí, continua, continua. Ficou com vergonha de mim no lance da Avelã e a gente tem que conversar, porque a marraca moderna diz que não te alugar causa queda de pena. Eu já sou baixinho e não tô nem um pouco afim de ficar careca também. Eu... 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 Não percebi, filho. Eu... Eu não tinha intenção. Olha, Avelã, o céu, isso tudo... Tem razão. Tem razão. Sua... Sua mãe... Sabe... Filho... Era ótima pra essas coisas. Eu... Eu... Eu ainda preciso aprender. Mas fique sabendo que eu te amo mais do que qualquer coisa. E me desculpe se... Me desculpe se eu fiz você sentir que essa não era a base da nossa relação. Fechou. Vamos, vamos. Então tá, pai. Agora a gente só tem que salvar o molequinho indefíso. O puto. Esse carro se manda chupada. Mas que ideia doida, doida. Que maravilhosa. É só você falar que eu faço. Que cheiro, pai. Claro que é. Pode falar, filho. Vamos, pai. A gente tem que salvar o planeta. A porra que tu tava comigo é assim. Esse bicho tem os dentinhos fortes, hein? Ai, foi. Ai, devagar. Antes que eu me esqueça, sempre te achei uma pata muito gata. Aqui, diabo. O que é que é? O que é que é? O que é que é? Sabe? Eles fizeram uma lavagem cerebral dela, pede? Olha cá, filho. O que a gente faz agora? Ah, tá. Vai ser canja de galinha, pai. É só levar o moleque até aquele gigante de metal no fim da rua. O que é que é? O que é que é? O que é? O que é que é o carro? O que é? O que é que é? O que é que é? Não vai ficar com a chave. Eu sou uma tragédia, eu sou um pai horror, não sou assim, não sou assim. É isso pai, plano B, é só a gente abaixar e correr na orelha dos carros, até a rua Se você quiser aprender, eu for o que é isso, ah é isso, eu espero que você esteja Tampou para fazer o que é isso, isso não está. Você está passando no meu salário, não vai me dar o que é isso. Cadê a espalha? Tchau, amei! Seu caz. Founders! Fica só! Pô, mãe! Canta! Essa é a minha! Tem que trocar uma caminha? Tá, pra lá! Tem que trocar uma caminha. Não, pode trocar alguma coisa de risco para tentar não. Não! 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 Tô chamando! Plano D! É! Parece que quando asas tô indo, mas tô te amando. Apoio total. Eu tô entalado! Volta aqui filhote, a gente não pode sair assim, o perigo é grande. Pai, eu vou te abar. Não pai, eu vou te abar. Eu posso ir pra dar um nação. Não consegui. O perigo é muito grande! Eu consigo, com certeza. Tem que acreditar em mim dessa vez. Acredito sim, filhote. O quê que é? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, não entendi. Murilo, amor, ele está dizendo que não é mentira. Foi só um mal entendido. Pois é, situação delicada. É sim. Então é melhor... Guardar essas armas? Coloco os dois no chão. Ah, então. E desliga o vozeirão. Mas, mas eu... Desliga, Murilo. Mas eu quase não uso o vozeirão. Murilo. Ah, tá, meu amor. Oi, gente. E o vozeirão, quer experimentar? Olha, mais uma vez, eu nem sei como me desculpar por esse mal entendido. Ai, nós pedimos mil desculpas. Pedimos sim. E se não fosse pelo seu filho aí, a gente teria desintegrado todo o planeta. O quê? Ah, teria sido uma perda enorme. Fala. Onde ficaria vocês avelãs? A gente vem no verão, antes de passar na minha sonda. Todo ano. Ah, é? De todos os planetas, só tem aqui na Terra. Como está escrito na placa primitiva de vocês. E a gente veio olhar. Pronto. Tudo está de volta ao normal. Temos aquela maluca ali. Oi, gente. Ui, raposa. Cirenda, cirendinha, vamos toda cirenda. Vamos dar a meia volta. As ondas cerebrais ficaram meio bagunçadas. Mas não se preocupe. Nós podemos fazer ela ficar como antes. Vamos todo celebrar. É perfeita. Celebrar. Opa, querida, olha, olha. É melhor a gente se vazar. Então tá, hein? Prazer em conhecer vocês. Desculpa aí a invasão da parada, mas... Bair é pai, hein? Quando mexem com o filho da gente, a gente faz... Qualquer coisa, né? Ai! Caiu de novo. Todo ano esse mesmo painel solta, sério, amor. Isso ainda vai acertar a cabeça de um quê? Ah, que dobagem. Ah, não dá pra devolver, né? Isso é ridículo. Ah, ah, você jogou a nota fora. Silêncio, silêncio. Murilo, você tá usando vozerão comigo? Ah, não. Qual coisa? Agora eu só quero ver o filme que eles vão fazer sobre você. Espero que eles contem as coisas como aconteceram. Bom, filhote. Maravilhoso. Não é por isso? Ah, sim. O filme do 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 filme. Eu jamais quis envolvê-la. É dele. Raspa, está me ouvindo? Comandante. Meu amigo Raspa, uma frota alienígena está prestes a invadir a Terra. A nossa civilização atual depende de bem e de algum auxílio também. Seu. Consequentemente, uma pergunta não quer calar. Vamos arrepiar os caras? Silencio em palavras para pensar numa canção. Vaspa e ativar esgotos-suem, detetores Raspa. Defesa encontrasse para batalha... Não pegam o alvo. Não pegam o alvo. Mostrem com quantos barcos se faz batendo. Comandante, cuidado. Raspa, você sabe? Não, não. O senhor terá que prosseguir sem o incomodante. Feche apenas alguma munição. Um pouco de água. E batadinha frita. Impressionante, De como é igual a ele. Ele era um bom amigo. Oh, Abby. Ao menos ainda tenho você. Abby. Feira. Feira. Abby. Feira. Como cordial de Opios. Embora às vezes pareça que o céu está caindo todo ao seu redor. Jamais esmoreça, pois cada dia é um novo dia. Um novo dia. Um novo dia. Um novo dia.